É macho de cima de macho. Você só aponta, hein, mano. Nossa, Herbert. É química, é? É, tá. É a traseira hoje, você acredita? Quem? O menino do RL? Mentira. Olha lá, falou com ele, nós vamos trazer ele, nós vamos convidar, vamos fazer uma parada louca aí, vamos fazer uma parada da hora. Olha que é da hora, parceiro. Sim, sim, sim. Oxi, Herbert. Ué? Você jogou o carvão aí dentro? Uhum. Como? Com o pegador? Tá quente, mano. Tá, porra. Deixa eu ver se tá quente. Nossa, toda quente. Não, não, Herbert, para, véi. Nossa, mano, você vai zoar a parada aí, véi. Não, Herbert, mano, para de ser louco. Você zoou na aguinha. Tá abandonado, mas não precisa fazer isso. Não, Herbert, mano, que doente, véi. Rapaziada, para quem tá acompanhando aí, é... Fifi, você tá com algum projetinho on lá? Algum projetinho, alguma rifa, algum sorteio? Eu tô com a rifinha de uma XRE lá. Tá saindo? Aquela Bicu M. Aham. São os últimos números. Para quem quiser participar, vamos estar trabalhando pessoalmente em todo o Brasil. Amém. Esquece. É isso. Aquela resenha monstra, né? É isso. Rapaziada, eu também tô com a rifinha lá. Hoje, inclusive, um parceiro ganhou o PIX de 2 mil, já tá pago aí, já postamos lá no Instagram. Tem também, tá rolando a rifa da Horneteira, ou 30 mil no PIX, para algum sortudo. São os últimos... Mano, se eu não me engano, tem 50 números lá disponíveis, mas tem 200 e poucas pessoas para pagar ainda. Tipo assim, já tinha esgotado os números, tinha vendido os mil números. Aí o pessoal que reservou não pagou, liberou mais números, então acesse lá www.donasdasmotos.com.br. Reserva lá o seu número. A gente abriu o mês passado. E esse sábado passado, adiamos para o próximo sábado agora. Aí perdi meu Instagram, isso aí, querendo ou não, dá uma dificuldade, dá uma dificuldade, uma dificultada no andamento da rifa. Mas, se todo mundo pagar aí, todos os 300 que reservou pagar, sabadão, já sai o resultado aí da Horneteira, ou 30 mil, então boa sorte para quem está participando aí, só ganha quem participa. Horneteira ou 30 mil no PIX aí, mano, que estouro, velho. Então, participa lá também, no meu Instagram, soltei o link aí do próximo PIX de 2 mil, também está para jogo aí, você quer participar, vai lá no meu Instagram, que é essa aí, vai num tapa, vai rápido, e é macho em cima de macho. Em breve, a próxima, depois da Horneteira, vai ser essa BMW 310. Em breve, vou mostrar para vocês, apresentar primeiro, eu quero andar com a moto. Já andou nessa BMW 310, Fio? Nunca andei, mano. Forte, mano. Mas já vi uns videozinhos com ela, da hora, hein? Forte, irmão. Nossa senhora, se você andar aí, XRE, andar nela, nem compara. Ah, é BMW, né, mano? Olha como é que ele está fumando rocha. Caramba. Está com gosto do que isso aí? O que você passa na sua cabeça, macho? Da Asus, Red Bull? Mano, esse cara é louco, hein, Fio? Muito forte, mano. A BMzinha 310, muito, muito forte mesmo, eu andei e surpreendi, mano. Isso aí é louco. E a moto é bonita, né, parça? Bonita, parece a 650, né? Quem olha assim, já vê que é um foguetão. Já vê que é um foguetão. Louca a moto, eu gostei dela, mano. Fio, você já fez alguma viagem de 1.200? Muitas. É? Qual viagem que foi? Você foi mais longe ou que foi mais da hora? Mano, eu já fui para o Paraguai. Cabei 1.200. Cabei 1.200, já fui para Minas, já perdi de conta. Já fui para Goiás, Brasília. É. Brasília. Já fui também para... Deixa eu ver. Caralho, você já rodou com a sua moto. Paraná, Londrina? Já rodou média de quantos km, você acha? Mano, eu rodei já nela 50 mil quilômetros. Mentira. Eu rodei 50 mil. Tem então que ela está hoje em dia quase com 90 mil quilômetros. Não tem barulho de nada. Não, sua moto é zero. Zera. E o bagulho ia falar que é amaciada. Mano, você rodou muito. Nenhuma 1.200 anda que nem ela. Ah, tem um cara que roda. Não, eu falo tipo em questão de amaciada de velocidade. Ah, não. Eu vou acelerar com os caras igual... Eu acerei já com 1.250, andou que nem 1.250 o bagulho, mano. Sério? Essa moto aí, eu ia falar para você. Quantos por hora que dá a sua 1.200? 240. 240. 240, ela dá e corta. Corta, mas é difícil cortar, irmão. Não corta, tipo ela fica... Não, nunca chega no tipo... Eu nunca peguei um lugar mesmo para, tipo, cortar de giro ela no final. Ah, então ela deve dar uma demorada para desempenhar. Ela chega a 200 rápido? Muito rápido. Aí depois ela trava, demora um pouco? Não, é rápido. É rápido, 240 é rápido. É? Ela não tem essa de trava não, ela é rápida, irmão. Caralho, irmão. Ih, baguia... Seis marcha ela, né? Seis marcha. É uma moto que tem vida, acho que ela... A foto é piloto automático? Tem. Como é que funciona essa parada do piloto automático? Então, você aperta o botão lá e você coloca, tipo, o 100 por hora. Ela vai manter o 100 por hora, sem ser acelerado. Como que é o botão? Você está pilotando, por exemplo. Estou aqui pilotando. É no punho. No punho direito ou esquerdo? No direito. Não de acelerar mesmo? Não, no esquerdo. No esquerdo, na embreagem. É, na embreagem. Certo. Aí você empurra a travinha e tem tipo um botãozinho assim, ó. Você empurra pra frente... Tipo o joystick. Isso, você empurra pra frente... Ah, escala novo. E empurra pra frente, aí ela acelera sozinha. Você volta pra trás, ela reduz a velocidade. Minha... Caralho! E, por exemplo, se você... Aí ligou. Aí se você acelerar. Não, se estiver ligado, o acelerador vai ficar, tipo, sem vida. Sério? É, não vai. Não vai pra frente? Como que ele se acelera e vai em falso? É. Tipo em falso. Aí se você torcer ele tudo, que ele começa aí. Aí ele vai. Aí desliga o automático? Ou se você frear também, ele desliga sozinha. Ah, se você apertar o freio, ele já desliga. Desliga. Entendi. Aí você tem que acionar tudo de novo ou não? É, aí você aciona tudo de novo. Ou senão, como que já vai estar acionado, você só vai apertar no botãozinho de mudar a velocidade. Que nem você... Dá 150 por hora na moto. Você aperta o botão, ela já vai ficar lá 150 por hora. Aí ela fica... Sim. Você pode tirar as mãos e ficar aqui. Tira as mãos. E vai embora, vai ver. Vai tranquilo. Já viajei muito assim, mano. Sem as mãos? Tipo, cansava as mãos, né? Se ligava o piloto automático. Aí você vai te pôr no piloto automático, muda a posição. O que eu faço? Eu deitava a pata. Aí você faz pra esticar as costas, mano. Quando eu viajo, mano, eu não gosto de parar. Gosto de viajar direto, mano. Ainda mais, quantos litros que cabe a M200? Ela cabe uns 35 litros, mano. Caralho, é muito litro. É muito litro. Ela roda o quê? Uns 500 km com o tanque? Rode uns 400. Uns 400 km com o tanque. Sem andar de boa, né, mano? Aham. Mas se andar forte... Não, forte não dura nada. Mas andar pra viajar normal. Uns 400 km. Se você rodar na medida de 150 km por hora, mano... Vai, lindo. Caralho, é muito km, hein, irmão? É muito km. Muito km. Mas também 35 litros. Quanto que você gasta pra encher o tanque da M200 hoje em dia? 170 reais. Mano, quase 200 pau. É como um carro, né, parça? É um carro. Um carro, é. É um carrinho. É um Uno. Um Uno. Um Uno, um Palio, sei lá. Esses carros pequenos. É, fi... Minha gasolina tá cara, né? Mas tá cara no mundo inteiro, sabia, fi, fi? Tava pesquisando esses dias. Eu falei, caralho, mano... Tá botando a briga pra baixar ainda, mano? É, então. Eu falei, mano, tá mó cara a gasolina. Deixa eu ver de quem que é a culpa, mano. A culpa é do Bolsonaro, esse arrombado. Aí eu já tava xingando ele. Aí eu fui lá pesquisar, mano. Mas aí acho que o... O litro do combustível, o litro da gasolina, tá a média de 1,1 dólar. 1,10 dólar. Sim. No mundo inteiro. Todo mundo tá pagando 1,10 o litro. Nós tá pagando o mesmo preço que o mundo inteiro, tá ligado? Se você for fazer as contas. Os países que tá pagando barato... É tudo uns países meio esquisitos, tá ligado? Então eu não sei se vira também nós forçar a pagar barato e falir o país, né? Sim. Né, mano? Nós tem que... É, na época a gente pagava 3,00 no litro. 3,00, pai. 2,00? 2,30. 2,30. Nas motinhas eu colocava 10,00, eu roletava. Não, pelo menos o bilhete era 2,30 a gasolina. 2,30, pra você ver como tá, né, mano? Hoje em dia tá quase 7,00 a gasolina. 7 conto, parça. 7 conto. É, hoje em dia... Aqui nos postos aqui tá 5,90. Mas tem lugar que tá 7,00, mano. Ninguém não aguenta, né? O camburão mesmo ali, meu carro, mano, é 90 litros. Faz as contas. Ave Maria. Dá 500 conto, 550 pau. Pra encher o tanque? 500, 500 pau pra encher. Ave Maria. Mas roda, é 90 litros. Roda o quê? Uns 600 caim? Por aí, mano. Se rodar suave, né? Se encher o pé. Mas é um carro bom, mano. É um carro muito bom. Confortável, bom pra viajar, né? Confortável. Ah, faz uns 7, 8 por litro. E você, plano de jato colocar? Ah. Mano, eu não quero trocar, não. Tipo, eu quero ficar com ele e lançar outro. Tá ligado? Porque é o meu carro de trampo. Levar as motos. Isso. Eu peguei, na verdade, esse carro pra isso, tá ligado? Pra trampar. Então, tipo, mano, eu pretendo não me desfazer dele, tá ligado? Pegar outro carro e ficar com ele. Preciso agora mandar pintar. Com esportivo? Ah. Não sei. Vamos ver aí. Mas esportivo é vida, mano. Não sei. Eu tô pensando. Você gosta de esportivo? Eu gosto, mano. Sempre gostei, mano. Tem que ter outros carros, mas não consigo. Se está tudo com carro sem teto, mano. Acho que eu vou ter que lançar um carro sem teto pra acompanhar com vocês. Final do ano, tá aí, né? Imagina, final do ano. Você já pensou? Será? O Instagram precisa voltar primeiro, né? Pra você conseguir mandar marcha nos trampos, né? Pra ajudar os trampos. Pra ajudar os trampos. Mas, enfim. Fifi, quer falar mais alguma coisa? Mandar um salvinho pra alguém? Manda um beijo pra sua mulher aí, senão ela vai ficar brava com você. Então, vou mandar um beijo pra minha gata aí, ó. Tá lá em casa assistindo, pode ter certeza. Assistindo tudo. E um salvinho pros meus seguidores, que é os fiel, né? Tá ligado? Tamo junto, rapaziada. O Marco Júnior mandou um superchat aqui, pediu um salve. Manda um salve aí pra ele, Marco Júnior. Marco Júnior? Isso. Só um salvinho, parceiro. Marco Júnior, tamo junto, certo? Satisfação demais pra acompanhar nós. É nóis, filho. Daquele jeito. Rapaziada, também queria agradecer a todo mundo que tá assistindo. Queria mandar um beijo pra geral que tá vendo de casa aí, assistindo com a mãe, com o pai. Lembra de marcar a gente lá no Instagram. Marca aí, marca o meu irmão Fita, marca o Lucas Fernando, marca o Herbert Louco. Meu Instagram novo é arroba donas.progresso. Enquanto a gente não recupera o meu Instagram, arroba donas aí, vamos no donas.progresso. Mas se Deus quiser, logo menos tamo de volta aí com a conta monstra. E é macho em cima de macho. Mais forte que já era, né? Amém, filho. Se Deus quiser. E aí, Herbert? Dá um salvinho. Então é isso. Quer mandar um beijo pra alguém? Então é isso, rapaziada. Deixa muito like aí. Deixa o like. Lembra de deixar o like, é muito importante. Se inscreve no canal. O canal do Memo Afeta tá na descrição. Sai todos os cortes por lá. Se inscrevam no canal do Memo Afeta. Tamo prestes a bater quase quebra o roche, hein, mano? Se você quebra o roche, parceiro, você ia estar no B.O. Lembra de se inscrever no canal do Memo Afeta. Tamo quase batendo 30 mil inscritos lá. Rumo aos 30 mil. Rumo aos 100 mil, na verdade, né? Vamos pegar a placa de 100K. Logo menos. Já pensou, viu, filho? Vamos pegar mais uma de 100K. Mas a nova vai ser igual a essa aquela ali, ó. Mas é essa aí, ó, de 100K. Então, rumo aos 100 mil inscritos aí no canal novo. Se inscrevam no canal do Memo Afeta Goma. Em breve, novos conteúdos lá. Arroba o Memo Afeta. Pesquisa aqui. Memo Afeta Goma. Eu quero usar aquela piscina lá, hein, mano? Vamos lá, Fifi. Fazer um churrasquinho lá esse final de semana. Depois que nós sairmos de lá ou antes de lá. Enfim. Vamos marcar, vamos marcar, né? Vamos marcar. Rapaziada, obrigado a todo mundo que assistiu. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Tamo junto. Valeu e fui! 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 Fui!